Pior que é verdade. Você acha que nós quatro não vamos virar alvo? Loguinho, logoinho, logoinho. Antes de vocês imaginarem. Ai, Deus. Eu, Rodolfo, você e o Gil, mas isso é fato. É, porque aquela galera ali, eles são mais unidos do que a gente. Esse tipo de... Não! Aí nós quatro vai neles! É, uai, isso nós temos que fazer. Que não tem quatro pessoas unidas igual nós quatro, não. É, mas tem uns ali que é mais...